E ali, em Monte Shasta, tem uma coisa única, que é uma cidade subterrânea que se chama Telos. Tem uma cidade subterrânea que se chama Telos, principalmente da Lemúria e da Atlântida. E eles moram lá. Quando esses dois continentes submergiram, eles fizeram um pedido para o governo oculto, principalmente para a cidade de Xambala, para a construção dessa cidade subterrânea embaixo de Monte Shasta. 200 mil seres chegaram nessa cidade que foi criada para abrigá-los, essa civilização, e eles estão lá aproximadamente mais de 15 mil anos. E agora eles estão se preparando para fazer um contato com as civilizações da superfície. Todo o ser que trabalha a respeito de países e que tem sede para as pesquisas na Antártida, conhecem a base deles e militares aposentados que estavam nesse resgate, falou, olha, ali aconteceu alguma coisa e houve uma exploração que um deles, depois de mais de três anos sem falar, disse que encontrou um lugar na Antártida, onde parecia que tinha muitos helogrifos nas paredes e em verde como se fosse neon, que não entendia aquela linguagem, com uma porta imensa que se abriu para ele entrar, ele adentrou e viu seres que nunca mais ele vai esquecer na vida. E saiu de lá levando a sensação que haviam falado na cabeça dele que aquele lugar não era para exploração, que era para deixar a Antártida limpa, do jeito que eles encontraram. E outro, o próprio piloto desse resgate viu naves em determinados picos que tem na Antártida, em determinadas montanhas, com facho de luz, como se estivessem extraindo alguma coisa da montanha. E logo aquele UFO, aquele OVNI, saía daquela montanha e ia para outro, num grupo de aproximadamente de três a cinco naves. Quer dizer, no próprio resgate o piloto viu uma coisa, um dos militares que foi fazer o resgate para colocar todo mundo dentro do avião também já viu outra coisa e depois perguntando a respeito de uma pessoa que foi resgatada se ele estava bem mantendo o contato, porque ficou um pouco internecido pelo que havia acontecido com aqueles pesquisadores da Austrália, ele manteve contato. E mais tarde, essa pessoa foi visitar na Austrália e essa pessoa contou, olha, eu estive num lugar, um portal enorme, aonde eu passei, tinha um monte de hierogrifo escrito nas paredes, como se fosse em neon, não entendi absolutamente nada do que estava lá, e um dos seres falou na minha cabeça, saiam desse lugar e deixem como ele está. A Antártida não foi feita para exploração. Ele saiu de lá de dentro. Você é ocorrendo. Eu sairia também. Correndo. Não, mas saíram todos mudo. Mudo. Isso aí ele só foi contar para esse militar que ajudou no resgate, três anos depois.